O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, fez um alerta dramático nesta sexta-feira sobre um possível acidente na usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, ocupada pela Rússia, depois que um bombardeio na noite de ontem cortou a conexão elétrica externa com a central. O chefe da agência nuclear da ONU, que descreveu a situação como completamente inaceitável, disse que por conta do aumento e da continuidade dos bombardeios, há poucas chances de restabelecer um fornecimento confiável de energia fora das instalações da usina atômica. Em declaração escrita, que foi acompanhada de uma mensagem de vídeo, Grossi falou que este evento dramático demonstra a necessidade absoluta de estabelecer uma zona de proteção de segurança nuclear. Desde o início da semana, a agência nuclear da ONU tem dois de seus especialistas destacados na usina ucraniana, que relatam o que está acontecendo ali. O exército russo ocupa desde 4 de março a usina de Zaporizhia, a maior da Europa, e há um mês, Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente dos ataques em torno da central.